Guarda Municipal e quatro estrangeiros que estavam de passagem por Curitiba. Eles aguardavam neste local por bilhetes gratuitos para seguir viagem. Nós conversamos com o agente da Guarda Municipal que teria se envolvido nessa confusão. Ele apresentou a versão dele. A mesma desse venezuelano, que também está nesse local, ele confirmou tudo o que viu. Segundo, então, o Guarda Municipal e esse rapaz estrangeiro, havia vários colombianos sentados aqui, pelo menos quatro deles. E aí, como estava muito aglomerado, o agente pediu para que eles levantassem e saíssem daqui. Um deles se exaltou, pegou aquela lixeira que está ali naquele canto, exatamente essa, jogou na cabeça desse agente da Guarda Municipal. Em seguida, ele pegou uma faca e partiu para cima do GM. Foi nessa hora que o agente não viu outra alternativa, se não sacar a pistola e atirar uma vez contra esse rapaz de 21 anos. Esse homem que estava no local presenciou a cena. Ele conta que ouviu dois esparos de arma de fogo, que foram feitos pelo agente da Guarda Municipal. Eu estava mais ou menos a uns 30 metros do acontecido, e de repente eu escutei dois estampidos, e houve um tumulto, uma correria, uma gritaria. O colombiano ferido tem 21 anos. Ele foi levado ao Hospital Cajuru. O quadro de saúde dele é considerado estável. Outros três suspeitos do mesmo país foram presos no local. Esta seria a faca que o colombiano teria usado contra o GM no momento da confusão. A arma foi apreendida. Esta câmera de segurança está posicionada em frente de onde tudo aconteceu. O comando da Guarda Municipal deve analisar essas imagens para que só a partir daí se pronuncie por meio de nota sobre os fatos. Nossa equipe apurou que o agente envolvido na confusão não estava portando a câmera acoplada no corpo. Essa testemunha, que presenciou tudo de perto, afirma que o guarda municipal agiu em legítima defesa. O policial, inclusive, fez questão de mostrar para quem estava filmando que ele estava realmente armado com uma faca. E eu vi a faca, sim. Sete horas e onze minutos. Deixar os animais acorrentados. Pode passar.